Boa noite, pessoal. Acho que já estamos online, né? Pessoal chegando aí. Começaremos, então, a live. Pensando fora da caixinha. Boa noite, pessoal. Valdeir Bardic falando. Começando uma live sobre... Refletindo, né, o treinamento de goleiro. Hoje nós vamos debater e refletir alguns tópicos como treinador de goleiro Pimenta, né? Lá no Rio de Janeiro. Estou aqui fazendo uma homenagem. Não sou o Botafogênese, mas estou aqui com a panceta de Lengar e Manga. A panceta bonita, por sinal, folclórica, né? Já acho que valeu a ocasião e conversar com o Pimenta, que se eu não me engano ele também é carioca do Rio de Janeiro, né? Falaremos sobre metodologia, alguns tipos de treinamento, contextos, a teoria, né, que a gente usa para embasar a prática, como nós chegamos até aqui, como o Pimenta desenvolveu a técnica dele, a metodologia dele, desculpa. Confrontar um pouco de ideias. Nós sabemos que a gente vive num mundo hoje onde o treinamento de goleiro, ele é, como a gente pode dizer, muito democrático, né? Eu queria só que vocês confirmassem para mim, vocês me ouvem bem, certo? Manda só um joinha para mim, por favor, para confirmar se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Não sou muito de fazer live. Deixa eu ver se... Guaíba, pô, Guaíba, grande Guaíba, o pessoal está entrando aí em massa. Certo. Então tá, pessoal, obrigado, Eduardo. Vou então aqui, obrigado, Aislan. Vou aqui então chamar o nosso amigo Pimenta, treinador de goleiros. Deixa eu... Um momentinho só. Acho que era isso. Aprendendo a manusear. Boa noite, meu amigo. Fala, Badi, tudo bem? Tá me ouvindo? Tudo bom? Tô perfeito, perfeito. Me ouve bem? Escuto, escuto. Uma boa. Tava pensando até que eu não tinha conseguido mandar solicitação direito. Sou todo avesso à tecnologia. Faz parte, faz parte. É importante saber usar a nossa tecnologia até em prol do nosso trabalho, certo? Com certeza, com certeza. Cara, primeiro, te agradecer pela tua disponibilidade. Eu sei que o teu calendário é bem apertado e quando a gente pensou em fazer a live, você aceitou de primeira. Então, primeiramente, te agradecer por estar aqui com a gente, para a gente bater um papo, igual eu te falei, descontraído, para a gente tentar entender um pouco o que está acontecendo, para onde estamos caminhando na preparação de goleiro. Eu sei que você é do futsal, eu sou do futebol, mas eu acredito que a maneira como você trabalha e aquelas palavras que eu vi num post seu foram bem interessantes e me fez querer ter essa conversa, porque eu acho que isso bate muito com aquilo que a gente tenta esplanar para os nossos seguidores, para tentar conhecer um pouco a fundo. Eu acabei escrevendo, ontem, eu acho, escrevendo a respeito de que ótica que esses nossos seguidores tendem ou têm que assistir um jogo de futebol para que, se quiserem acrescentar alguma coisa, têm que assistir. Agradecer também o Roger, que ajudou com o banner, o Roger que hoje está mais no Voa Goleiro Oficial, eu estou aqui no Voa Goleiro Treinamentos, entendeu? Então, fique à vontade para você se apresentar, para você falar um pouco ao seu respeito, ao seu projeto e aí a gente dá início à nossa conversa. Então, acho que quem tem que agradecer aqui sou eu, porque até me surpreendi quando eu vi a tua mensagem lá no meu direct, eu falei assim, pô, ele deve ter errado aqui o Uzi. Não, não, não. Mas, agradecer mesmo de verdade, assim, a gente, eu tenho, sou muito novo ainda, assim, eu vejo muita gente já militando na função há bastante tempo e eu tenho 25 anos e trabalho, estou fechando minha sétima temporada trabalhando nisso, no treinamento de goleiros aqui no futsal. Já trabalhei no campo, já tive algumas experiências, mas quando eu pensava no treinamento de uma outra forma e o que corre nas minhas veias mesmo é o meu esporte da bola pesada. Sou apaixonado, né? Então, fica aqui meu sincero agradecimento a você e, como você falou, que a gente possa bater um papo leve, descontrair, tranquilo e que agregue, né, pro pessoal. Pra quem não me conhece, como o Bard já falou, me chamam o Lucas Pimenta, pode me chamar de Pimenta, não tem problema nenhum, quem quiser botar qualquer coisa aí no chat. Eu tenho 25, me formei como bacharel, fiz a pós-graduação em aprendizagem, desenvolvimento, controle motor e desde quando eu comecei, né, a faculdade, eu sempre trabalhei com treinamento de goleiros, não trabalhei com mais nada, não trabalhei com academia, não tive equipe. O máximo que eu fiz foi trabalhar numa escolinha logo ali no início da trajetória, mas foram oito, nove meses e ficou por isso mesmo, sempre trabalhei com treinamento de goleiros, sempre priorizando o futsal. Mas que a visão de mundo que a gente tem, ela se assemelha não só pro futsal ou pro futebol de campo, mas na verdade nesse papo aqui que a gente vai ter, a gente vai descobrir que se assemelha pra vida, né? Como o que a gente enxerga o mundo, vai dizer como a gente pensa o treinamento de goleiros também. Então vai ser um prazer e vamos tocando aí, porque acredito que a gente tenha muito pra agregar aí. É, me apresentar também, né, tem tanta gente, o voo goleiro agora abriu mais esse braço pra parte de treinamento de goleiros, falando com mais especificidade. E assim, eu sou Valdir Baird, sou treinador de goleiros, estou já 15, 16 anos na função, tenho passagens já por alguns países, como Coreia do Sul, Tailândia, atualmente estou na Indonésia, passei pela Jordânia, tive nos Estados Unidos, passei também pela... tive uma passagem muito rápida, onde tive um aprendizado muito grande pelo Fortaleza, pela categoria sub-20, coordenando as categorias menores, e assim, sou um pensador, né? Eu, diferente do Pimenta, não sou formado, pretendo me formar no futuro, mas o objetivo hoje são ter as licenças mais específicas de treinamento de goleiro, porque o mercado hoje em dia pede essas licenças, pede você entender de maneira global e específica o treinamento de goleiros. Também compactuo com as ideias do próprio Pimenta, de que o treinamento de goleiro não é um trabalho, né? Ele é muito mais que isso, ele representa o que nós somos na sociedade dentro do ensino-aprendizagem, de repente, dentro desse processo de ensino-aprendizagem, ou dentro, de repente, de uma modalidade, né? Tem gente que treina a posição de goleiro como uma modalidade, ou também dentro de um clube, tentando fazer com que os atletas entendam melhor o jogo e coloquem no jogo aquilo que a gente tenta representar nos treinamentos. Pimenta, eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua metodologia, né? Porque naquele videozinho que você colocou lá, você pontuou alguns pontos interessantes. Gostaria que você refizesse aquele comentário, os dizeres que você fez no vídeo aqui também para a gente, e explanasse um pouquinho sobre a sua metodologia. Então, para eu falar sobre a minha metodologia, eu tenho que voltar no tempo, né? Porque, e você falou uma coisa aí que você não é formado. O que eu aprendi para desenvolver meu método de trabalho, eu não aprendi na faculdade. Então, não adianta as pessoas se limitarem ao ensino acadêmico, porque dificilmente vocês vão conseguir conteúdos aprofundados a ponto de você criar uma visão crítica sobre aquilo que você faz ou sobre aquilo que você está vendo. Você falou aí de assistir o jogo com uma visão, com uma ótica, para que aquilo represente, de repente, uma tarefa de treino, por exemplo, mais na frente. Então, dependendo de como você assiste esse jogo, e na verdade isso é uma cultura, né? Que a gente vai falar aí. Mas isso é passado de geração para geração. Você não consegue subsídio para você ter uma visão crítica sobre aquilo que você faz. E sobre o vídeo, né? Eu vou te ser muito sincero, né? Minha memória é horrível. Então, eu não vou lembrar certinho o que eu falei, mas foi... Fica tranquila. Por que pensar fora da caixinha? E chegou o momento, né? E aí, voltando para a história, porque aqui a gente vai ter tempo suficiente, ali no vídeo eu gravei que tinha 15, 20 segundos. Ao longo da minha trajetória, esbarrei com muitos atletas. E na minha vida, culturalmente, na minha casa, na minha formação enquanto pessoa, e também quando eu jogava, porque eu joguei, né? Não fui dos melhores da minha geração, mas sempre fui muito trabalhador. E eu sempre tentei ter uma visão crítica sobre aquilo que eu estava fazendo. Sempre. Eu sempre tentei me incomodar. Porque, às vezes, o mundo em torno de você vai falar assim, pô, tu é muito bom, cara. Pô, tu é novo, tu é jovem, tu já faz esse trabalho. Pô, muito maneiro. E aquilo entra numa zona de conforto, porque o nosso cérebro é preguiçoso, né? Existem estudos que comprovam isso. O nosso cérebro é preguiçoso. O nosso cérebro aceita as coisas assim. Ah, você é preguiçoso. É, você é muito bom. Pô, show. Ah, você é ruim. O cérebro também aceita. Então, eu sempre tentei ter uma visão crítica sobre tudo que eu faço. E aí, durante essa trajetória, eu esbarrei com atletas. Eu comecei trabalhando em 2016 de uma forma como todo mundo trabalhava. Cultura. Eu saí, eu parei. Em 2016, eu fazia faculdade, trabalhava e jogava ainda. Então, não tinha tempo pra nada. E aquilo que eu treinava, eu com 18 anos, eu colocava em prática com um moleque de 9. Então, já comecei errado aí. Só que as coisas foram dando certo. No meu primeiro semestre, um atleta meu de um clube de bairro foi logo pro Vasco. Falei, pô, começamos bem. Consegui me encaminhar um menino pra lá, então o negócio tava fluindo legal. E eu lembro que, na época, como é clube de bairro, eu não tinha tempo de quadra pra trabalhar. E o clube de bairro tem uma quadrinha lá e a gente tem que se virar com aquilo. Eu lembro que, assim, quem me vê falando nos próximos minutos da live, nessa hora aí, vai ver que eu não tenho mais relação nenhuma com o que eu fazia, porque eu dava treino numa salinha. Então, não tinha gol, não tinha marcação, não tinha referência de nada. Só que era o que eu tinha na época e eu me orgulho muito disso, porque eu me inquietei, né? Isso já fala muito sobre mim, né? Porque eu via que os meninos não tinham tempo pra treinar e eu fui caçar uma salinha lá no clube e eu mesmo lá vi a sala. No dia seguinte, os pais me ajudaram também, porque eu não tenho trato com esse tipo de coisa, mas me ajudaram e o negócio foi fluindo e aconteceu assim, né? Esse foi o meu início. E aí, seis meses depois, sete meses depois, eu recebi o convite pra trabalhar no futsal do Madureira. Falei, pronto, agora vai. Aí eu cheguei no clube, eu não tinha tempo de quadra de novo. Eu dava treino embaixo da arquibancada, eu dava treino atrás do gol, eu dava treino. Esses eram os lugares, assim, mais malucos. Ó, o Arthur que tá botando aí Boa Noite foi meu atleta nessa época, eu treinava atrás do gol com ele. E deixa, só pegando um gancho nessa sua fala, não sei se você concorda comigo, mas você acha que essa dificuldade, ela te ajudou no teu processo de evolução como treinador? Não tô dizendo que você hoje é um cara formado como... Quando eu digo formação, não é a formação de estudo, mas eu digo a formação do profissional. Claro, acho que qualquer, toda e qualquer dificuldade, ela é, no final das contas, é muito prazerosa, porque a gente tem um propósito na vida. Hoje, sinto que eu joguei minha vida toda pra ser treinador de goleiro, pra facilitar o desenvolvimento de outras pessoas, de outras crianças, e proporcionar a eles, que eu não falei aqui, mas eu trabalho com sub-15A7 e tenho uma escola de goleiros onde eu trabalho com muitas crianças. Então, vejo que meu propósito hoje na vida é facilitar o desenvolvimento dessas pessoas, dessas crianças. Eu tenho meus sonhos, meus objetivos a longo prazo, tenho o sonho de trabalhar fora do país assim como você trabalha, de conhecer, rodar o mundo, de, pô, minha metodologia é ser reconhecida, mas hoje eu sinto, atualmente, que meu propósito é esse. E todas essas dificuldades vieram pra mim mostrar que é realmente isso, né? Porque, na época, tanto o Arthur que comentou aí, quanto o irmão mais velho, eles saíram do Madureira e foram pro Flamengo, e do Flamengo foram pro Santos, passaram um período no Santos. Então, a gente, de certa forma, participou diretamente. Eu sinto que esse é o meu propósito, sabe? Porque se eu não me mexesse, se eu não me incomodasse pra ir atrás de uma salinha, os meninos não teriam tempo de treino, não teriam lugar pra treinar. Mesmo que hoje eu não acredite em nada disso, que eu entenda muito que eu preciso de uma área pra treinar, que eu preciso de uma baliza, que eu preciso de espaço, mas na época era aquilo que eu acreditava. Então, eu não tenho dúvidas que isso fez parte, me fortaleceu, fortaleceu meu mental pra entender que às vezes que a gente acha que é o momento, não é o momento ainda. A gente tem que esperar mais um pouquinho que a gente vai receber coisas melhores ali na frente, mas eu não tenho dúvida disso. Que foi muito bom pra mim, me forjou, eu costumo dizer isso, me forjou, me deu caixa pra eu chegar num lugar que nem eu trabalho hoje no Bradesco e achar que eu tô num oásis. Porque eu tenho quadra, eu tenho espaço, eu tenho horário, eu tenho tudo. Então, pra mim, eu tô no oásis. Então, sempre que eu tô lá, pô, tô feliz pra caramba de trabalhar com os caras. É o melhor momento do dia, né? Eu não tenho desmotivação, né? Porque eu sei o que eu passei lá atrás. Eu sei o que eu tive lá atrás e o que eu tenho hoje. Então, eu valorizo o que eu tenho hoje. E acho que isso não é só pro profissional, mas é pra vida, né? É a pessoa, né? Não, com certeza. E por que que eu peguei o gancho nessa sua fala? Porque na Coreia do Sul, quando eu cheguei lá também, a gente tinha, assim, uma imagem, pô, vou pra Coreia, não sei o quê. Aí eu cheguei lá, era uma middle school, era um time juvenil. E, assim, era um campo de terra, terrão, terrão batido. Era três, quatro bolas, dois cones e um cantinho. E aí? O que você vai fazer? Entendeu? Assim, ainda no meu caso, eu ainda tinha um pouco mais de espaço, mas era espaço, duas, três bolas horríveis, campo ruim, entendeu? Eu lembro que o que tinha era aquela, a escada coordenativa, não sei se você chama de outra maneira, mas, enfim. E dali você tinha que tirar trabalhos, né? O gol, que era o gol, eles não deixavam usar tanto. E, assim, ainda eu tinha o problema da língua, eu não falava, quando eu cheguei, eu não falava, com certeza, né? Não falava bem o coreano, o inglês, depois eu aprendi o inglês, depois eu aprendi o coreano, mas, enfim, naquele momento eu não sabia nada e era muito frio, muito frio, era menos 12, menos 13 graus, o vento cortando o rosto, mas era aquilo ali que eu tinha. E ali, eu sabia que, naquele momento, era o meu momento de ser feliz, que era o momento que eu queria estar, que era o momento do dia que eu ficava pensando, fazendo anotações, montando treino, diante daquilo que os meninos precisavam, e às vezes tinha aquela frustração de fazer um treino e não sair do jeito que você queria, sabe? Entendeu? Até hoje isso, Bardi. A gente monta um exercício e a gente tem que adaptar ali na hora, a gente olha para os meninos e fala assim, cara, isso aqui não está legal e não tem problema nenhum isso, eu costumo falar isso com os meninos, eu falo, rapaziada, um dia vai chegar que, sei lá, na minha cabeça, lá no domingo, quando eu montei a sessão de treino, isso aqui está valendo, chegou quarta-feira na hora de treinar, saiu uma bosta. e a gente vai precisar se adaptar, faz parte do show. Exatamente. Só que depois, com o tempo passando, hoje, e isso era, estou falando de 17 anos, não, 15 anos atrás, e aí hoje no profissional você chega, você tem 10 bolas, o clube, quando eu cheguei, nesse meu último clube, quando eu cheguei, eles pediram, pô, qual que é a lista de equipamento que você quer para o seu trabalho? Então, assim, a sua gama de opção, né, aí, aí, aí entra outra, outra gravante, você tem que ter um foco, entender as necessidades, entender o que o jogo pede para você montar um treino que vai ser alguma coisa que vai render para o teu atleta, que ele vai conseguir assimilar e colocar isso dentro do jogo, mas, eu não deixo de, no momento de estar montando um treino, de lembrar como era lá atrás, porque, de repente, a gente perde essa coisa fina, essa essência do treinamento de goleiro, que é a simplicidade, não sei se você concorda comigo, e eu acho que a simplicidade, ela tem que estar ali, ela tem que ser parte da metodologia, porque, como já diria a Cruyff, fazer o simples é a parte mais difícil do jogo, e eu acho que durante o treino, também, a gente às vezes quer montar um treino, só que a gente sabe que, de repente, o que é simples e prático vai ser o mais eficiente para os nossos goleiros, dependendo da necessidade de cada um para aquele treino, entendeu? Pode continuar, desculpa aí a opção. Pegando esse gancho do simples, depois eu volto para a história para entender como eu cheguei até aqui, porque a gente vai ser assim, mas, teve, ano passado, em março, eu fiz uma compra, comprei os Blaze Pods, as luzes, e, seis vezes depois, eu já não acreditava mais do que eu acreditava em março, sobre aquilo, né? Então, assim, primeiro a inquietação de ficar tentando entender melhor, de ficar tentando buscar a, 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 não a, a, afirmação, talvez não seja o termo, mas buscar o melhor caminho naquele momento, e, assim, a simplicidade que você falou, investir em dinheiro alto para quem trabalha hoje aqui no Rio e tal, para ter aquilo, eu entendo que, por exemplo, trabalhar com criança é muito maneiro, porque a criança chega felizando, vendo aquele pancadão de luz piscando e tal, pô tio, que maneiro, vamos usar isso aqui hoje, tal, show, isso é legal, mas, na época que eu comprei com o objetivo, seis meses depois, eu falei assim, cara, isso aqui esquece, isso aqui não serve para isso mais, então, às vezes, a gente vai pensar no, é o famoso, o, como é que é que fala? É o circo, né, que fala, e hoje eu uso pouca coisa, uso pouca coisa, eu costumo falar, se me der a bola, e gente, eu dou treino, a, a pior coisa que eu faço, às vezes, é dar treino para um atleta só, porque chega uma, minha cabeça fica pilhando, eu preciso de um, eu dou personal para um atleta, eu falo assim, cara, preciso do teu irmão aqui, treinando comigo aqui, porque, cara, se eu rebotear a bola, não tem ninguém para chutar, não é treino específico de goleiro, então, eu preciso de bola e gente, hoje em dia, costumo falar isso, esse é o caminho. É, até pegando outro gancho, eu também, eu compacto com a mesma fala, porque eu também, alguns anos atrás, acho que faz, dois anos atrás, eu também comprei o BlazePod, né, só que depois estudando, eu percebi que nem é tudo aquilo que a gente pensa que vai ser, e aí, conforme você vai estudando mais, e até, igual você falou, essa inquietação, esse questionamento que nós temos sobre veracidade, o que é efetivo, e, e até entrando aqui num ponto que a gente tem como tópico, porque a gente usa a teoria para embasar a nossa prática, e aí você vai para a teoria, e você sabe que não é o embasamento que você achava, entendeu? Sim. O que que eu tentei fazer? Eu tentei me adaptar, eu sei da qualidade, eu sei que para o macro, a funcionalidade dessa qualidade das luzes e tudo mais, ela não é como eu esperava, e isso realmente me cria uma, um pouco de tristeza, porque é um dinheiro investido, né? Só que eu comecei a perceber, e aí eu até falei com alguns médicos, médicos não, optometristas, no caso, que nem a Patrícia, que fez o post com a gente, eu comecei a perceber que de alguma maneira eu conseguiria ter um benefício, e como eu comecei a usá-los? Eu comecei a usá-los em pré-treinos, em pré-treinos, para acionar ali em ações curtas, que eu achei que ali conseguiu me dar algum sentimento de que estava dando certo, não fiquei totalmente frustrado, a minha frustração não foi 100%, e eu acho que a gente deve fazer, não é porque eu comprei, não é porque é legal, eu vou criar, igual a gente falou, um circo, e a gente sabe que isso não vai ser efetivo, não vai nos dar o resultado, e aí entra naquela, o que você quer para o seu treino? Você quer eficiência, ou você quer estética? Você quer dar treino para colocar um treino no YouTube, para colocar na internet, ou você quer um treino para formar um atleta, que esse atleta pense o jogo, que esse atleta saiba o que ele está fazendo, e tem algum ganho com isso, e ali com certeza melhorou, e eu consegui, como que eu vou te falar, igual quando você tem um atleta, esse atleta é limitado, e você tem que saber usar esse atleta limitado para aquele modelo de jogo, eu tinha o equipamento, eu sabia que o equipamento era muito mais limitado do que eu imaginava que fosse, só que eu consegui usá-lo dentro daqueles objetivos, que eu acabei propondo para o meu objetivo de treino, entendeu? Sim, e pegando esse gancho da sua, você falou de teoria e prática, na época lá no Madureira, e voltando, porque eu estava falando, porque senão a gente vai ficar dando volta para caramba, e se deixar eu falo até 10 da noite, 11 da noite, eu esbarrei com um atleta na época, que tecnicamente ele era incrível, eu tinha uma visão muito, usando o termo mais comum, muito analítica do trabalho, e aí o moleque era incrível tecnicamente, aquilo não transferia para o jogo, não transferia de jeito nenhum, ele tinha boas performances, mas eu sentia que ele poderia ir além disso, e aí eu comecei a ficar inquieto, comecei a tentar entender o jogo, e tentar transferir esse entendimento para a prática de treino, para as tarefas de treino, e como eu estava na faculdade, eu trabalhava no Madureira, o Madureira é 22 quilômetros daqui da minha casa, e no Rio de Janeiro, ou seja, um trânsito maluco, eu tinha que sair muito cedo de casa para conseguir chegar no horário, eu não conseguia estudar, eu trabalhava em 7 categorias no clube, tinha jogo para caramba, treino para caramba, eu não conseguia estudar, isso é a verdade, então foi tudo acontecendo de maneira empírica, eu senti que eu precisava mudar alguma coisa, eu comecei a acompanhar o Rafinha, Rafinha já mudou no pensamento, já em 2016, 2017, e eu comecei a ver, pô, tem um caminho ali, existe um caminho, e eu comecei a mudar meu treino, mudar meu treino, comecei a perceber coisas que eu podia colocar, e assim fui mudando, ainda com muita raiz, no visão mais analítica, mas já pensando em um treino com percepção, e o mais prazeroso foi que assim, o último jogo desse menino no futsal, foi comigo, foi na época do Madureira mesmo, e ele fez um jogaço, a gente foi eliminado, umas quartas de final, ele era sub-12, jogava de sub-13, mas ele fez um jogo incrível, e aí eu saí dali, pensando assim, acho que é um caminho, e aí no ano seguinte eu mudei de clube, e aqui no clube tem um treinador que, ele é muito fiel à ciência, e aí eu falava as coisas com ele, e falava assim, ele brincava comigo, eu falava assim, não, mas você está escrito aonde? Aí ele me quebrava, porque comigo era, eu te falei, eu não tinha tempo para estudar, o meu estudo era passar na faculdade, entregar os trabalhos, fazer meu TCC, que eu já estava quase concluindo a graduação, só que ainda assim, aí entra um termo, que eu queria muito usar, dentro do gancho de como eu cheguei até aqui, eu tive coragem moral, coragem moral para fazer, e mesmo que as pessoas pensassem diferente, mesmo que as pessoas debochassem, mesmo que as pessoas, eu tinha minha hashtag pense fora da caixinha, eu lembro que uma vez a gente perdeu um jogo, e um treinador de goleiro, que não me vem ao caso aqui, postou em inglês, pense fora do planeta, tipo ironizando, e mesmo assim eu continuei, porque eu tive momentos terríveis, de muita dúvida, caraca, será que é isso mesmo? Porque às vezes a gente pegava atleta aqui, que não tinha treinamento, o clube era de uma estrutura menor que a minha no Bradesco, e o moleque vinha, acabava com o jogo, e o meu goleiro não fazia a mesma coisa que ele fazia, eu falei, o que está faltando aqui, e ficava incomodado, porque acho que é isso que me movia, esse incômodo, e me move até hoje, e aí continuei, 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 e em 2018, não, 19, eu me formei, emendei uma pós-graduação logo em seguida, que eu comecei a escutar falar de Bernstein, dinâmica ecológica, comecei a escutar, mas eu não conseguia assimilar aquilo, para mim era tudo sistêmico, colocar em prática, para mim era tudo sistêmico, eu era sistêmico, eu era sistêmico, eu era sistêmico, eu era esse o termo que a gente aprende na faculdade, é esse o termo que a gente aprende na faculdade, é esse o termo que a gente vê no, abre o Google, bota lá, métodos de treino, é isso, e aí eu fui nisso, aí ano passado, eu fiz um curso com um cara, eu nunca deixo falar que esse cara mudou a minha vida, foram seis aulas de domingo, iniciava às sete e meia da noite, até às dez da noite, então era um curso num horário completamente escroto, mas foi um cara que mudou a minha vida, que é o Tiba, ele dá o curso da escola de professores de futsal da Federação Paulista, é um cara completamente fora da curva, ele está fazendo doutorado, não sei se ele já concluiu, eu sei que ele foi a Portugal, acompanhou o Jorge Braz, Bruno Travassos, teve com o Duarte Araújo, e esse cara mudou a minha vida, porque eu tinha já muita teoria, só que eu não conseguia vincular ela à minha prática, só que eu conseguia debater agora, porque quando eu concluí a faculdade, eu me debrucei para o treinamento de goleiros, totalmente, e aí nesse caminho, a primeira coisa que ele falou, iniciando o papo sobre tipos de treinamento que está na nossa pauta, é que ele deu logo um choque de realidade na primeira aula, ele falou assim, analítico e sistêmico não são metodologias de treinamento, por quê? Estou seis anos ouvindo isso, passei a faculdade ouvindo isso e tal, aí ele, metodologia de treinamento é um modelo de aquisição de habilidade, analítico e sistêmico são visões de mundo, aí eu como assim? Conceitos no caso, Isso, aí eu, porra, como assim? Aí eu vi, eu escutei que, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, que eu até pensei nisso antes, para falar, quando eu fico gripado, muitas das vezes, assim, em sequência, frequentemente, eu posso tomar o Benegrip, para me curar, ou eu posso ir no médico ver se meu sistema imunológico está funcionando bem, se minha alimentação está boa, se está faltando alguma vitamina, algum mineral, algum sais, enfim, essa é uma visão, o cara que toma o Benegrip é o cara analítico, o cara que vai ver se o sistema imunológico está funcionando bem, se, o Maurício está aí, o Maurício trabalha com o Tiba, se o sistema imunológico está funcionando bem, se a minha dieta está boa, se está acarretando em doença, é o cara que pensa de forma sistêmica, eu comecei a ver, eu falei assim, caraca, exatamente, eu falei assim, caraca, é isso, é uma visão de mundo, é como eu vejo o mundo, e aí eu já tinha lido, né, a teoria geral dos sistemas, fala, fala, depois eu continuo. Não, só, só, colocar porque, assim, eu acho que o futebol, ele é tão democrático, entrando assim, nesse, nesse, que você colocou, que eu concordo também, que ele, assim, o futebol, ele é tão democrático, que ele tem espaço para tudo, ele tem espaço para o que é novo, para o que é antigo, para o que é pragmático, entendeu, por quê? Por quê? O grande porquê disso tudo, ele deve ser pautado na eficiência, no que é efetivo, se a gente está aqui no Brasil, se a gente vê o Everton, que é o Everton, um goleiro, joga em altíssimo nível, e só analisa, só realiza trabalhos pautados em repetição e previsibilidade, e ele entrega, ele entrega bons resultados, ele é um dos melhores goleiros do Brasil, estou usando ele como um exemplo. E se você vai para fora do Brasil, e se você pega, por exemplo, esse goleiro da Holanda, que estreou na Copa do Mundo ontem, e por que eu estou falando da Holanda? Porque o treinador de goleiro da Holanda é Franz Huck, e o Franz Huck, ele tem um método de treino, que é baseado nisso que você acabou de falar, não é o sistema, no geral, entendeu, o treinador, ele perde, ele perde o seu protagonismo, o protagonismo é todo do atleta, por quê? Porque o jogo é do atleta, entendeu? Então, assim, eu acho que o que torna a paixão de goleiro, o treinamento de goleiro tão apaixonante, é isso, é que não existe essa receita certa, são vários caminhos que levam para o mesmo lugar, o que vai fazer a diferença do certo ou do errado, vai ser no dia do jogo, não sei se você concorda comigo, mas, assim, a democracia, ela é bem interessante, os tipos de treinos, que é uma pauta que a gente fala, que entra dentro dessa metodologia, eu acho que ela é muito baseada na necessidade, e no contexto, o contexto também está na nossa pauta, então, qual que é o contexto? Eu estou numa escolinha, o que esse atleta quer? Esse atleta quer melhorar o condicionamento físico, o condicionamento físico, então, o meu trabalho pode ser pautado dentro da necessidade, de técnica física dele, se eu tenho um atleta que está vindo de uma equipe, ele joga em alto rendimento, mas ele quer fazer uma manutenção comigo, então, aí, o meu trabalho pode ser voltado mais para a tática, para a tática, essa maneira com que você falou, de resolução de problemas, de ter o seu entorno, baseando na sua tomada de decisão, ela será muito mais importante do que a técnica, pela técnica em si, o pessoal que está chegando agora, deve estar dizendo, os caras estão viajando, é papo de louco, mas assim, é pegando uma pauta na tua conversa, e tentando complementar ela com aquilo que eu entendo, para tentar deixar o conteúdo mais rico, e por mais que você seja do futsal e eu seja do futebol, você pode ver que nós estamos falando da mesma coisa, entendeu? Com certeza, com certeza, e isso que você falou, ainda tem, não só a questão do treinamento, mas o contexto geral, geral mesmo, assim, está na base, está no adulto, eu nunca trabalhei no adulto aqui, já tive atletas adultos, que jogavam, tenho atleta adulto que joga, mas nunca trabalhei efetivamente numa equipe, e eu fico imaginando assim, o dia que eu caí num time adulto, sabe? Eu com 25 anos, ou talvez eu não com 25 anos, mas eu com 30 anos que seja, batendo com uma metodologia completamente diferente do que esse cara trabalhou a vida toda, será que ele vai comprar meu barulho? Ou será que eu vou ter que me adaptar para eu ganhar o cara, e depois eu ir convencendo ele do contrário? É o contexto, onde tu está inserido, eu posso falar, não vou falar que eu posso fazer o que quero, com os meus atletas lá de 9, 10, 11 anos, mas se eu pedir para eles baterem a cabeça na parede, eles vão bater, porque existe uma cumplicidade muito grande, só que o cara no adulto, ele pode não acreditar nisso, então eu vou precisar me adaptar, não vou poder sair botando o pé na porta, com certeza, porque é questão, o profissional, o treinador de goleiro, nós, tem muitas variáveis ali, relações interpessoais e intrapessoais, a relação com o atleta que está ali, o que ele acredita? Pô, eu outro dia, a gente tomou um gol aqui no 17, numa rodada, na rodada seguinte, a gente tomou um gol muito parecido, eu virei para o meu goleiro e falei assim, a gente precisa dar um jeito nisso aqui, como é que a gente vai fazer? Aí eu virei para ele e falei assim, cara, eu pensei nisso e nisso, o que tu acha ele? Pô, acho que nesse caminho, talvez eu não vou alcançar, a gente foi debatendo, a gente criou um exercício, é relação interpessoal, se ele fala alguma coisa que eu não acredito, como ele falou em um momento, de reduzir muito, simplificar muito a tarefa, eu virei para ele e falei assim, não, isso aqui, para mim, tu vai saber que isso aqui vai acontecer, para mim já dificultou, porque tu está sabendo que vai acontecer, e se isso, tu vai se programar para isso, no jogo tu não sabia que o cara ia fazer isso, então a gente precisa encontrar um outro caminho, só que é a questão da relação interpessoal, a cultura, onde o cara está inserido, o que o cara viveu antes, tudo isso influencia diretamente, como a gente está falando aqui, do método, que o método é diferente, mas tem lugar que a pessoa que está escutando aqui, não vai poder chegar batendo o pé na porta, botando o pé na porta, porque não vai funcionar, o cara não vai comprar teu barulho, se o seu atleta não compra teu barulho, esquece, tu não vai chegar a lugar nenhum, tu pode ter a melhor metodologia do mundo, que não vai funcionar. Exatamente, é o que eu falo, a sensibilidade de você entender os contextos, ela é muito importante, e usar a teoria para embasar a prática, por quê? Por que eu te digo isso? Eu tive uma experiência, igual eu falei aqui no começo da live, foi bem curta, mas ela foi muito rica, eu tive no Fortaleza, na categoria sub-20, e assim, quando você está na categoria sub-20, os atletas normalmente já passaram a vida inteira fazendo repetição, o gesto motor dos moleques eram perfeitos, só que eu sentia um déficit de quando usar, a coerência para usar certos movimentos perante a situação, então eu comecei a criar cenários, para que eles se estimulassem, a tomarem decisões perante pressão, mas era uma pressão ainda pequena, porque a maior pressão vinha depois no treino, com os atletas, e a pressão real vem no jogo, no jogo amistoso, no jogo de campeonato, enfim, então assim, como é que a gente começou a colocar nossos conceitos? Não foi mudar, igual eu falei, o Brasil, nesse questionamento de técnica, naquilo que nós acreditamos que seja uma técnica boa, porque isso também é muito relativo, e culturalmente muito relativo, eles eram muito bons, no caso nós, perante ao que eu acredito que seja uma boa técnica, nós somos muito bons, só que esse estímulo, e como eu comecei a comprar, daí entra isso que você acabou de falar, esse relacionamento interpessoal, filmava o treino, levava para a análise, e trazia o feedback, no campo nós tínhamos esse feedback, depois nós tínhamos a conversa sobre esse feedback, e o questionamento a respeito do porquê usar tal movimento, se ele foi coerente perante aquela situação, e se mais que isso, mais que coerente, se ele foi efetivo, e aí quando as respostas eram ok, aí pô, é isso aí, nós estamos no caminho certo, agora se não foi ok, se ali nós tivermos um erro, ou alguma coisa, a gente começa a colocar reflexões, não querendo falar que o que eu falo, o que eu faço é certo ou errado, começar a estimular esses atletas a terem reflexões, no momento que eles iam para o quarto, porque é um momento ósseo que o atleta tem dentro do alojamento, e ali é um momento de reflexão, e esse momento de reflexão no pós, no outro dia, eu conseguia ver resultado, de novo, foi muito curto, mas foi muito intenso, e isso foi muito legal, porque dos meninos que eu trabalhei lá, dos três meninos assim, dos quatro, três hoje a gente continua conversando, porque a gente criou uma amizade, a gente percebeu que aquilo ali era feito para querer ajudar, a crítica não era em pró de querer destruir, era querer ajudar o vídeo, a ferramenta do vídeo, a edição do vídeo, o questionamento, sem querer estar certo, mas com a intenção de fazer uma reflexão a respeito, ela assim ó, foi demais, e isso era feito, de novo falando do Fortaleza, isso era feito muito, desde os nossos coordenadores, o Leandro, o Floriano, que hoje está no Cruzeiro, e pô, era sensacional, com todos os treinadores de goleiro, com todos os treinadores de todas as categorias, e isso foi muito enriquecedor, porque de novo, eu acredito que a reflexão, de novo, quer ver um exemplo Pimenta? Hoje, no momento que eu for dormir, eu vou fazer uma reflexão do que a gente conversou aqui, e é essa reflexão, que vai me fazer amanhã, melhorar alguma coisa, nem que seja 1%, mas esse 1% já é alguma coisa, entendeu? E eu acho que é nesse, nesse caminho que nós devemos continuar evoluindo. Você, tem duas coisas, né? Você falou do vídeo, o vídeo, eu lembro muito bem até hoje, a gente jogou uma semifinal, e na época eu tinha, tinha passado, foi pós pandemia essa semifinal, e durante a pandemia foi muita, muita live, muito curso, e eu fiz uma live com o Diogo Castro, da seleção, se eu não me engano, ele está na Brasileira, de handball. Agora, se alguém estiver aí na live, souber melhor do que eu, porque ele já trabalhou na espanhola, e ele falou que filmava com o telefone, ele era na lista, entregava, tipo, o tal jogador da Croácia, finaliza de tal lugar, de tal forma, e tem uma tendência para lá, e ele filmava com o telefone celular. Aí as pessoas perguntaram, por quê? Tu não é seleção? Seleção espanhola? Porra. Aí ele, porque eu consigo dar o feedback na hora para o cara, porque eu consigo pegar o vídeo. Aí eu falei, pô, tem um ponto, vou usar isso. Aí eu lembro, pô, muito, o Thiago, Thiago goleiro da seleção, Ex-goleiro da seleção, está no Jaraguá. Ele tinha um comportamento, tem na verdade até hoje, que de quando o cara vem para finalizar, e provavelmente está ali em meia distância, ele levanta os braços, assim, justamente porque se a bola, se o cara vier acelerado, tem uma tendência da bola subir, né? Ou então o cara vem no carrinho, deslizando para bloquear o chute rasteiro, tem uma tendência da bola subir. E é assim, eu gostava daquilo, eu usava quando eu jogava, mas eu não impunho aos meninos, né? Sempre esperei que talvez ele se sentissem, sentissem a necessidade de fazer isso. Só que aquilo não se manifestava, mas eu também não, eu não impunho, né? É uma coisa que era troca. Aí na semifinal, no campeonato pós-pandemia, o moleque tira para o lado a certa gaveta, gol dos caras. Aí na hora eu virei para o meu auxiliar, que estava lá com a câmera, eu falei assim, eu marco o tempo, marco o tempo. Ele falou, beleza. Aí travou o vídeo, isso é o primeiro tempo. Aí eu cheguei no intervalo, os meninos desceram para o vestiário, eu fui lá em cima, eu peguei a câmera, já desci procurando o vídeo do Thiago agarrando, deixei no YouTube aberto, no lance, e peguei o vídeo do gol. Aí cheguei para o moleque, ele, pô, tu vai falar que eu errei, que foi uma tiaça na gaveta. Eu falei, tu não errou, mas vem aqui comigo, olha onde é que estava o teu braço. Mostrei o vídeo do Thiago pegando uma bola, que ele pega na gaveta, ele faz a primeira defesa, isso deve fazer, sei lá, uns 15 anos talvez, que ele pega uma bola na gaveta, estava toda aberta, que assim a bola vai na gaveta, ele voa, busca a bola. Aí eu falei, o que você acha de, de repente, começar a fazer isso aqui? Porque ali, tu sabia que o cara, o pivô dos caras, finaliza para caramba. A gente já conhece, a gente já enfrentou ele. De repente, numa outra situação, que ele arme a alavanca alta, já é situação para tu levantar o braço, de repente, essa bola vai vir na gaveta de novo. Mas depois disso, o moleque sempre usou. E como ele é baixinho, não tem uma estrutura alta, lembra até o Lavoisier, ele encurtou o espaço que ele tem, no caso, o tempo de gestão dele diminuiu, porque já está no meio do caminho aqui, a mão. Se a bola vir na gaveta, é só ele esticar. É esse movimento aqui, né? É, porque, e ele tem que pular na bola, porque ele é baixinho, então ele tem que pular, não tem jeito. Não é aquele goleiro que parece goleiro espanhol ou não. Ele cai bastante no chão por conta da estrutura. E aí, pegando esse gancho, eu acredito muito que o vídeo, hoje, ele serve, além disso que você falou, ele serve para direcionar a atenção dos caras, sabe? Sim, sim. Porque, por exemplo, você colocou aí, isso aqui não está funcionando. Você concorda? Ah, mas a outra situação está funcionando. Show, vamos manter assim, mas isso aqui, para esse momento, nessa condição, não está funcionando. E aí, isso, o cara acreditando nisso, você vai criar, como você falou, cenários de treino. E aí, entra muito na questão da dinâmica ecológica. Afora-se, oportunidade para o cara agir, oportunidade de ação, para o cara criar novos comportamentos, mudar aquilo, se adaptar àquilo. e acredito que você pense da mesma forma que eu, às vezes, o que o fulano está errando, fulano e ciclano estão errando, na verdade, eles vão dar soluções diferentes para aquilo, para serem eficientes. Até porque, como eu te falei, meu goleiro de 17, ele é pequeno, ele precisa voar na bola. Meu goleiro de 15 não é tão pequeno assim, quer dizer, é mais alto, é alto. Então, ele ocupa muito espaço. Às vezes, ele não cai. Então, existem essas vertentes. E eu não posso, eu, direcionar, escolher para o meu goleiro, algo. Eu tenho que, como você falou, criar um cenário para que ele descubra o que ele é mais eficiente naquilo. Eu não posso falar que o giro é melhor do que a alavanca na queda para pessoas diferentes. Exato. Eu acho assim, eu acho que nosso... Pega muito isso. Eu acho que nós, como treinadores, podemos dar os estímulos, ensinar naquela fase, na primeiro momento de... Na fase de ensino, aprendizagem, por exemplo, você citou bem a alavanca ou o giro. E aí, passando esse momento, ele teve a informação, aí é com ele, tendo e sendo mais confortável e utilizando a técnica coerente com a situação. É isso que eu falo sempre. Mas é importante que o cenário, que a situação dirija o goleiro, diz ao goleiro o que usar, qual técnica usar, qual técnica melhor, a melhor solução para aquele problema. Aproveitando aqui, vou mandar um abraço aqui para a galera do futebol, você manda para a galera do futsal, pode ser? Pode. Quero mandar um abraço aqui para o Idalino, pô, Idalino, grande abraço, para o Ítalo, que dá a página Entendendo o Jogo, o Ítalo é nosso analista lá na Indonésia, depois eu vou falar até uma outra situação usando o vídeo, a Camila, que é treinadora de goleiro do Santos, quem mais? O Fábio, que também, o Fábio Antunes, que é lá do Santos, fez um comentário aqui, bem pertinente, quem mais? Deixa eu ver, deixa eu olhar aqui, vou dar uma rolada básica aqui na... Eu acho que é isso, a galera que está mais por aqui, o Renan, quem mais está por aqui, eu acho que o Idalino, já falei, enfim, essa é a galera que eu queria mandar um abraço, agradecer por estarem compartilhando, falar para a galera que quiser marcar a gente, depois eu vou estar repostando no Vô a Goleiro também, eu quis utilizar o Vô a Goleiro para abranger mais o número de pessoas possíveis, entendeu? Então, dá o seu abraço, manda o seu abraço para o pessoal do futsal também. Cara, se o pessoal está aí ainda, tem o Hugo, que foi meu atleta, o Arthur, tem Enzo, treinou comigo hoje, inclusive, deve ser ele e o pai assistindo a live, com certeza, obrigado aí, pessoal. Roberto, acho que está aqui ainda, que é treinador de Goleiro do Cascavel, o Maurício, que trabalha no Red Bull, no campo, mas é um cara parceiro, o Guilherme aqui, é meu atleta, infelizmente, a gente caiu no 15, esse ano já, mas a gente fez um, os meninos foram incríveis, assim, faz parte do processo, e acho que é isso, se eu esquecer alguém, pode me cornetar no próximo treino, tá, gente? Não, perfeito, complementando o que eu ia te falar, eu tive a oportunidade de trabalhar com o Ítalo agora na Indonésia, e nós tivemos uma situação bem interessante, nós tivemos um jogo, onde perante a análise do Ítalo, a gente criou o treino no microciclo, esperando o que iria acontecer dentro do jogo, nós começamos, e falando de novo de contexto, eu vou falar do Ítalo, mas não posso esquecer do contexto que eu estou inserido, a Indonésia é um país onde vem se estruturando, e a qualidade dos atletas não são tão boas quanto a gente imagina que é, então nós temos que começar pelo começo, começar do Beabá, soltando ele conforme forem entendendo as demandas do jogo, então, na situação, era uma situação de cabeceio do atleta, onde o atleta era muito bom de cabeça, ganhava o espaço, e a gente fez um trabalho com os goleiros nessa recuperação, na tomada de decisão entre sair e cortar e voltar para a linha do gol, se recompor e esperar para ganhar mais tempo, para ter o tempo de reação no caso, e acabou dando certo, o Fernando também está aí, o Fernando está muito não-linear, então está boa, então assim, a função do Ítalo de me alimentar com informações, ela foi muito importante, porque baseado nessas informações, eu consegui criar um microciclo, e esse microciclo, no final de semana, ajudou o meu goleiro a resolver um problema, então assim, não existe mais aquela que o treinador de goleiro tem que fazer tudo, tem que tirar o percentual de gordura, tem que ver se ele está dormindo, não, o goleiro ele é como mais um atleta da equipe, e todo mundo alimenta cada departamento com as informações necessárias, assim como eu, como treinador de goleiro, alimento o meu treinador com certas informações, e cabe a ele tomar as decisões, se quer ou não, se isso vai ser útil à equipe ou não. No caso do Ítalo comigo, foi muito útil, porque como nós treinamos, o goleiro acabou realizando uma defesa, nós temos até um vídeo, depois vocês podem procurar no meu Instagram pessoal, na conta pessoal, e tem o vídeo, como é que a gente fez a análise, e aconteceu, e foi bem legal de ver acontecendo, porque você vê que é o caminho certo, A gente começou de uma ideia bem previsível no começo da semana, que poderia acontecer eu trabalhando o gesto técnico, implementando a tomada de decisão, simples assim, de sair, não sair, e no final nós criamos um cenário, onde o goleiro deveria usar essas técnicas, que são basicamente coerentes com a situação, e dando muito ênfase, encorajando eles a errarem, a tomarem decisão, porque no dia do jogo, a gente não ia ter espaço para isso, então o treino para nós ali nessa semana, foi muito mais de laboratório, para que esse tipo de situação acontecesse, e fomos felizes, lá no final de semana deu tudo certo, então, Narigudo, Ítalo, obrigado, viu? Aqui, cara, eu tenho uma vontade muito grande, só a vontade não resolve o problema, mas é porque, como você falou, minha rotina é bem puxada aqui, tem o clube, tem escola de goleiro, tem treino, quatro dias na semana, tarde, à noite, de manhã, tem dia que eu trabalho três períodos, mas eu tenho uma vontade muito grande, de fazer o mapeamento, sabe? De como cada categoria joga, cada categoria finaliza, de onde sai a origem, das finalizações, porque isso vai ajudar a mapear, a gente tem uma visão geral da parada, tipo assim, a gente está aqui em fase final, então, a gente tem atletas disputando quartos final, atletas disputando semifinal, e, por exemplo, no sub oito, sete, oito, nove, até o dez, eu sei que eles vão enfrentar muita bola viajada, porque tem treinador que quer ganhar a qualquer custo, então, eu já coloquei aqui, na minha semana, por mais que, a gente já tenha trabalhado isso no início do ano, já passou de novo no meio do ano, coloca de novo aqui, porque a gente sabe que a gente vai enfrentar isso, então, não chega ao ponto de ser como foi aí, mas, a gente tem uma análise superficial, sabendo as demandas de cada categoria, né? Você acaba fazendo um diagnóstico do que pode acontecer, e leva isso para o campo, no caso. Isso, porque... Legal, é esse o caminho, cara. A gente, eu trabalhei aqui seis anos, seis anos, né? Na base, e teve três anos que eu trabalhei base e 15 é 7, né? Porque aqui no Rio, como não tem, o adulto e 20 é fraco, a gente chama de base até o sub 13, e 15 é 7, uma coisa separada. Então, eu trabalhei três anos nos dois segmentos. E aí, passei por muita situação, sabe? De ser eliminado com um gol de bicão, bola raspada no pivôzão lá grandão, de jogo de spin-off. Então, a gente reconhece algumas necessidades, né? Algumas demandas daquele jogo. E aí, sempre colocando, você falou aí, de fazer uma progressão e tal, a ideia aqui é sempre colocar, por exemplo, não só a saída, mas uma oposição logo de cara. Que eu vejo muito aqui, a criança saindo, a bola, joga uma bola para o alto assim, a criança pula, às vezes não consegue nem segurar a bola, a bola bate na cara. Sendo que a verdade do jogo deles é uma loucura, faltando 30 segundos, tiver um gol de diferença, são dois caras dentro da área, querendo cabecear. E é o caos, né? Não está? Exatamente. Então, a gente sempre tenta levar para esse lado, para que eles, existe uma representatividade daquela tarefa de treino para o jogo, né? Para justamente haver essa transferência que você falou da sua progressão. Eu não tenho, como eu não tenho cinco dias na semana de treino com os meninos, eu tenho dois, a gente já vai mais para a loucura logo de cara. Lógico, a gente faz um processo durante o ano, quem me escuta falando isso, acho que eu fico dando o bico no gol, boto gente lá na área, mas a gente faz uma progressão durante o ano, a gente respeita momentos. Sim, a loucura no que você diz, a gente entende, seria a loucura que você diz, é o caos organizado, você tenta simular o caos que ele vai enfrentar, e é essa simulação que acaba sendo benéfica, porque é ali que ele vai agir sob estresse, é ali que ele vai agir tomando decisões, e errar faz parte, o treino é como eu falo, é o laboratório, né? Mandar um abraço aí para o Fernando, o papo de goleiro, Fer, um abração, meu amigo. Então assim, eu acho que o caminho é esse, Pimenta, eu acho que nós não temos que ter medo, né? De seguir essa ideia, igual eu te falei, de novo, voltando do começo, até porque já está batendo uma hora de live, né? Assim, por que a gente quis conversar contigo? Porque essa ideia é uma ideia que a gente pode ser mais benéfica. Não quer dizer que só isso seja benéfico, mas isso também vai ser benéfico. Então para conversar, para entender melhor como isso acontece, é muito bom a gente ter esse papo. E como o próprio Fábio dos Santos falou, por que não a gente compartilhar essas ideias? Porque a gente conversando aqui, as pessoas estão compartilhando. Depois, se as pessoas quiserem mandar mensagem no direct, alguma coisa, algum papo que ficou, não entendeu bem, fiquem tranquilos, no Voa Goleiro, no meu pessoal, aqui para o Pimenta também. E a ideia, essa ferramenta que é tão importante, porque o Voa Goleiro, para fazer mais bate-papos como esse, para trazer cabeças pensantes dentro da nossa profissão, para ter mais espaço, entendeu, Pimenta? Com certeza. E eu até esqueci de falar de uma situação que, eu falo muito, cara. Não, falar é bom. Agora chegando, perto da fase final aqui do 15 a 7, a gente passou um mês sem jogos. E há um tempo, eu queria fazer uma parada que assim, eu até postei no Instagram, que um dia aqui em casa, inquietação, você falou de reflexão, refletindo o que eu podia fazer diferente, eu pensei em ligar o placar eletrônico. Falei, vou ligar o placar aqui, vou botar uma situação, sei lá, 3 a 2, faltando 40 segundos, vou fazer um minijogo e vou botar o pau para quebrar. E, cara, na primeira vez que eu liguei, eu não filmei. Eu falei assim, vou testar e vou ver o que vai dar. Porque, na verdade, tu fica no placar, tu tem que ter alguém para marcar o gol, por exemplo, para parar o tempo quando a bola sai. E, por mais que eu tenha goleiro para caramba no clube, é difícil ter gente suficiente para fazer. Está no minijogo e está lá no placar. Eu falei assim, vou testar para ver. Primeira semana que eu fiz, primeira semana, cara, a gente foi jogar um jogo em Petrópolis, contra o Correia, um bom time aqui. Ganhamos no sub-15, aí o que eu fiz? Eu fiz um minijogo, agora não lembro qual era o contexto, mas eu colocava sempre, tipo assim, 4 a 2, faltando um minuto, por exemplo. E o time com falta estourada, para botar mais pressão ainda no goleiro. E aí a gente foi jogar em Petrópolis, o sub-15, chegando tranquilo. Vamos jogar o sub-17, nosso time é muito bom nessa categoria. Pô, o jogo ficou encardido, e aí faltando uns 3, 4 minutos, o cara me tacara o golinho, jogo 3 a 2. Cara, faltando 10 segundos, a bola entra no segundo pau, chega meu golinho no segundo pau, o cara bate no contra-pé, ele pega aqui assim, aí eu... Aí ele olhou para mim na hora assim, aí terminou o jogo, logo em seguida ali. Aí está vendo? Foi aquela parada do tempo lá, que tu botou lá, faltando um pouquinho de tempo, eu tive que fazer a defesa aqui, porque ele estava sob pressão e tal. E depois eu fiz na quadra principal ainda, que eu trabalho na quadra lateral, e em determinado momento a gente teve a oportunidade de trabalhar na principal, os meninos, não, a gente fica até tarde para treinar na principal, que a quadra é melhor e tal, e aí a gente fez de novo, até quando eu postei, cara, foi uma parada surreal, muito prazeroso e ficou muito legal a sessão de treino. Então, pegando o que você falou, é representar o contexto, representar o cenário dentro da nossa sessão de treino. Acho que passa por isso. a criação desses cenários vai fazer com que os goleiros expõem o melhor deles, né? É igual a gente falar, é repetir sem repetir. Adaptabilidade. Exatamente. Você vai se adaptar à situação, você vai ter que agir coerentemente perante uma situação, um problema, né? Para ser a resolução. E nisso não exige somente agir. Exige o pensar para agir, né? Ou pensar agindo sob pressão. são várias vertentes que a gente encontra, né? E é isso que eu acho mais interessante dentro desse modelo de ecossistema, no caso, né? Hoje, passando por alguns atletas, aconteceu até hoje um lance do treino, mas passando por vários atletas que, assim, bons, de bom nível, que a gente está tentando encaminhar para fora, atletas que chegam assim, eu pergunto assim, não, mas por que tu fez isso, Sérgio? Não sei. Eu agi. E não é uma coisa que, assim, ah, foi um mês de treino com o cara, não, tem atleta que está há cinco anos comigo que ele ainda é assim, não é porque ele é burro, o ignorante vai falar, não, o cara é burro, então, não, o cara não é burro. Sim, sim. Porque às vezes ele, a percepção de forma direta, ele percebe a necessidade de fazer algo ali, ele se adapta para aquilo e faz. Exatamente. A gente teve duas situações hoje, duas situações hoje não, uma situação hoje e uma na semana passada. Um minijogo, a bola entrou no segundo pau, bateu, o moleque ficou alto e defendeu de ombro. Caraca, como é que eu fiz isso? Eu falei, você sentiu necessidade ali naquele momento. E hoje, um menininho de oito anos, a gente fazendo um outro minijogo, que criava uma situação de três contra dois, e aí ele, em vez de, enquanto um subia, em vez de ele descer direto para o gol, ele ficou no meio do caminho. Aí ele cortou o passe à lala, não conseguia atravessar a lala, estava dois contra dois ali naquele momento. Aí eu deixei rolar e tal, acabou o lance, eu falei assim, cara, tu percebeu que tu fez isso aqui? Fiz o quê? Eu falei, não, tu deixou de descer para o gol aqui, tu cortou o meu passe à lala, tu não reparou isso na lala. Não, eu fiquei aqui no meio do caminho. Aí ele, pô, tio, eu não percebi não, molequinho de oito anos, eu falei, caraca, surreal assim. Ele percebeu a gente como direto, às vezes nem pensou naquilo. O jogo exigiu aquela necessidade e ele teve aquilo que eu falei, adaptabilidade, ele só precisa adaptar àquela situação. É muito maneiro. Cara, batendo aqui uma hora de live, agradecer aí, começar os finalmentes, vamos assim dizer, agradecer todo mundo que participou, tô lendo aqui os comentários, João, treinador de goleiros, do Fábio, do Italino, que passou, enfim, o próprio Fernando, papo de goleiro, todo mundo que compartilhou, que teve a paciência de estar com a gente. A gente sabe que não é comum isso e quem saiba não se torne comum, né? Vou tentar, volto domingo lá para a Indonésia, tentar me adaptar mais ou menos com os horários de lá, tentar trazer mais convidados e assuntos pertinentes e desde já te agradecer, primeiro, te agradecer pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, pela sua humildade de compartilhar o teu conhecimento com todos os voo-goleiros aqui da página de treinamentos. Cara, como eu falei no início, foi um prazer, eu que te agradeço muito por isso e eu tô sempre à disposição, amo falar sobre isso, nem que seja aqui sobre lá, aqui numa live ou se você quiser trocar uma ideia, quem estiver aqui e quiser trocar uma ideia, eu amo falar sobre isso. eu busco, tem livro aqui, minha volta aqui na minha mesa, porque sempre, apesar da correria, sempre que dá, eu tô lendo, tô buscando uma informação nova, tô tentando validar aquilo que a gente faz ou então buscar uma nova maneira de fazer, ou então voltar mesmo ao que era antes, achar que aquilo que era antes funciona, se tiver embasamento, se eu passar a acreditar, é aquilo que eu falei no início, é coragem moral pra se fazer aquilo que você acredita, não abandonar suas convicções e o seu, aquilo que você falou também do seu sentimento, o que você sente que é necessário ali naquele momento, tá? Então, muito obrigado mesmo de coração, foi um prazer trocar essa ideia e tô sempre à disposição, se quiser fazer mais vezes, quiser fazer sobre outros assuntos, tô sempre à disposição aí, beleza? Perfeito, 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 agradece, agradece de coração mesmo, pessoal que estiver na live, igual eu falei, e quiserem dar um print, marcar o voo goleiro, a gente vai estar repostando lá depois dos nossos stories, estamos aí tentando, da maneira que conseguimos, os jogos da Copa, e se vocês estiverem acompanhando, vocês podem ver que a gente já soltou a análise, lá no www.voogoleiro.com, a gente também soltou um texto bem legal, falando de qual ótica assistir um jogo, um texto bem legal, falando que, né, quem trabalha com atleta, estimular o atleta a assistir o jogo, não só como torcedor, mas deixar o sentimento de lado, e pensar um pouco mais o jogo, tendo, de novo, o que eu sempre falo, uma reflexão mais racional sobre o mesmo. Pimenta, muito obrigado, Deus abençoe você na sua caminhada, boa sorte para os seus goleiros, para os seus projetos, e obrigado pela sua atenção mais uma vez, meu amigo, um grande abraço. Grande abraço, Deus abençoe a todos nós aí, bom retorno lá, tá? Valeu, valeu, tchau pessoal, muito obrigado, tchau, tchau. tchau. Tchau, Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau,